Bom dia pessoal, cá estamos nós nesse dia maravilhoso, olha o sol, olha o jardim, olha o jardim da minha casa, olha o sol, a maravilha que é esse sol, que todo mundo tenha felicidade, que todo mundo faça hoje, não deixe para amanhã o que você pode resolver hoje, não deixe para depois pessoal. Estou aqui hoje para responder um monte de vocês, bom, hoje é segunda-feira, dia de São Lázaro, dia de Exu, para quem é do Candomblé e da Umbanda, e para quem não é também, porque é muito legal de saber que é o dia que a gente pode pedir bens materiais. E o São Lázaro, toda segunda de São Lázaro, a velhinha é branca, Exu, a velhinha é preta. Aliás, a velhinha de São Lázaro, ela é branca, ela é branca e preta, metade branca, metade preta. Para quem está muito doentinho, né, pedir para ele, se você tem chance, compre uma fruta do Conde hoje, uma frutinha do Conde e coloca, abre ela com as suas mãos, coloca o nome de uma pessoa, duas ou três ou quatro doentes e deixa aos pés de uma árvore. Pois aí você vai estar agradando o São Mulu, que é São Lázaro, para ajudar a pessoa, tá? É bem legal. Ah, se tiver alguém no hospital doente, corre, compra uma fruta do Conde, dá para a pessoa comer, compra outra fruta do Conde, abre com as suas mãos, põe o nome da pessoa e deixa no jardim. Você vai ver como a pessoa pode melhorar muito. É, a pessoa pode melhorar muito. Gislene, bom dia. Talia, bom dia. Marcela Meyer, beijo, beijo, beijo. Priscila, beijo. Carmen Lúcia, eu não vejo nada de ruim na tua saúde, Carmen. Graziella, emprego ano que vem. Úrsula, faz, Úrsula. Você vai ver como você vai ficar melhor de saúde. Peça, gente, para São Lázaro. Reze um Pai Nosso para São Lázaro. Com fé, né? Com muita fé. Sabe que a gente tem algumas previsões aí no Japão, pode ser que ocorra alguma coisa grave. Esse ano, ano que vem, tipo, Deus me livre e guarde, alguma coisa bem grave. E dizem os mentores espirituais que até 2018, muita cura vem por aí, inclusive do câncer. Então, eu estou tão feliz de ouvir isso. Ana Carolina, um beijo, filha de São Jorge. Ana Paula, amor, nada de novo esse ano. Elisa, vai dar certo a tua fábrica de costura. Oba! Pessoal que é inscrito no canal do meu YouTube, cadê vocês, pessoal? Ótima semana, Ricardo. Aline, um beijo. Vanessa. Ô, Vanessa, você vai ter bastante dinheiro esse ano ainda. Eu não gosto de jogar na loteria, porque eu não sei se eu vou ganhar, né? Mas, em todo caso, esse final de semana, eu e a Quitéria jogamos. A Quitéria só fez dois pontos, mas, normalmente, ela faz três. E eu, pela primeira vez que eu jogo, com meus números da sorte, fiz três pontos. Eu vou continuar jogando esses mesmos números, que eu vou, provavelmente, eu tenho que ganhar. Agora, quem vai ganhar é a Quitéria. Aguardem, escutem o que eu estou falando. A moça que trabalha comigo. Você quer seus números da sorte? Gente, eu peguei meus números da sorte, logo de cara eu fiz três pontos. Olha, lembra daquela promoção? Na compra do cristal, do livro dos cristais, do horóscopo nosso cada dia, de R$60,00 por R$40,00, imagina. Você pode pagar R$10,00 por mês. R$10,00 por mês. E você ganha os seus números da sorte. O que você está esperando? Dois livros. O cristal nosso de cada dia. Hoje eu estou usando a pedra safira. Parece que ela é preta, mas não é, ela é azul. Porque eu quero muita paz e sabedoria para resolver alguns casos essa semana. Então, e eu estou usando a quartzo rosa aqui, não sei se dá para ver, ó. Para trazer amor e doçura na minha vida. Então, você vai usando as pedras de acordo com o que você sente, o que você precisa. E o horóscopo nosso cada dia, tem tudo, gente. O que você deve comer, o que você não deve comer, o que planta você tem que ter. Dois livros, R$40,00, R$10,00 por mês. E você ainda ganha os seus números da sorte. Eu fiz três pontos. Mas para quem começa, está bom, né, Quitéria? É. Para quem faz... Primeira vez que eu jogo com os meus números. Agora eu vou jogar toda semana. Toda semana. Edmar Alves. Oi, Edmar. Amor para Valeu ano que vem. Bem bom. Pessoal do meu canal do YouTube, escreve aqui, tá? José, eu não entendi a pergunta. Maria Cláudia. Emprego fevereiro. Bem bom, tá? A unha coisa, né? Robson. Ô, Robson, porque você não monta o negócio, hein? Ah, o telefone para comprar os livros. Eu estou tão interessada de falar a verdade dos jogos. Comprou dois livros. Presta atenção. R$40,00. Vai pagar em quatro vezes. Vai ganhar os números da sorte. Três, sete, onze, zero, um, oitenta. De novo. Três, sete, onze, zero, um, oitenta. Liga lá, gente. Tem uma turma esperando. Aí você dá seu nome, data de nascimento, e você vai receber seus números da sorte pelo e-mail. Não é legal? Ah, eu mando. Hoje eu mandei um monte. Thomas, você é filho de São Jorge. Eduardo, um beijo para você. Tua vida no Japão é trabalhar e ganhar dinheiro. É isso que você foi fazer aí. Rosemary, financeiro, não vejo melhor esse ano, não. Ai, caramba. Ô, Rodrigo, diva do Brasil? Um beijo para você. Anny, emprego? Começo do ano, Anny. Xélida, amor, nada. Trabalho, monte o negócio, porque não vejo você com trabalho. Douglas, um beijo. Renata, emprego, não vejo. Ô, meu Deus. Salmo 41, Renata. Letícia, nenhum dos dois esse ano. Vanessa Fernandes, médium de cura. Tô lendo todo mundo que eu posso aqui, tá, gente? Oi, Laís. Emprego esse ano, não. Obrigada. Nossa, gente. Quanta gente desempregada. Pega uma maçã verde. Pega dois pregos. Enfia um de cada lado da maçã. Tá aqui a maçã com o cabinho. Um prego aqui, outro prego aqui. Coloca com o teu nome embaixo. Coloca num jardim, pra você ter emprego. Por favor. Tem muita gente sem emprego. Oi, Thelma. Financeiro melhor só ano que vem. Michelle, pede pra ele montar uma empresa, Michelle. Viviane, você veio pra ajudar as crianças desse planeta. Renata Campos, trabalha esse ano, tá difícil, hein? Você não tá empregada, Renata Campos? Cheira parecido, um beijo. Estão perguntando, telefone. Oi, gente. O horóscopo nosso de cada dia. Qual é a cor que você tem que usar? Qual é a comida? Qual é a planta? Tudo o que você tem que ter na casa. Aliás, esse aqui é o meu livro campeão. A minha opinião. O cristal nosso cada dia. Pedra pra casar. Pedra pra dormir. Pedra pra ter neném. Pedra pra engravidar. Pedra pra impotência. Ah, tá broxa, tem pedra pra usar. Aí que tá. Tá tudo aqui. Dois livros de 60 por 40. Pagar em quatro vezes. Não vem me dizer que você não pode. Porque aí você paga no cartão em quatro vezes. Sabe quanto? 10 reais por mês. Sabe o que você ganha? Os números da sorte. Números da sorte. É, seis números da sorte pra você jogar. Aliás, mês de outubro, mês de Nossa Senhora Aparecida, a dona do dinheiro, é hora de fazer uma fezinha pra ter dinheiro. Esse mês é pra ganhar mesmo. Telefone. 3-7-11-01-80. 0-11, né? 3-7-11-01-80. Deixa eu responder mais gente aqui. Oi, Daniele do Japão. Um beijo. Tua missão, minha filha, é cuidar das pessoas mais velhas. Inclusive é da família. Eliette Gomes. Amor nada feito por enquanto. Salmo 111, Eliette. Ah, a gente tem que... Não adianta só, a gente tem que rezar, pessoal. Carina. Nossa, Carina, você tem a alma velha. Médio de cura, trabalhar. Rodrigo, você nem começou a viver ainda. Ano que vem você tá num ano maravilhoso. Você vai ver o quanto que você vai melhorar. Rosália, nada de novo no amor, querida. Salmo 111. Vocês entenderam que é pra pegar uma maçã, colocar um prego de cada lado, o nome de vocês embaixo, e colocar numa planta, num jardim bem bonito. Pra quem quer emprego, ah, pode fazer hoje ou amanhã. Márcia, seu dinheiro não rende porque você é muito invejada. Ana Helena, seu financeiro melhora só a partir de março do ano que vem. Ixi, Maria. Calma, pessoal. Ô, Maria José, faz a pergunta. Quem tem causa na justiça aí, que a causa não sai? É bem simples. É só, presta atenção, rezar 12 vezes ao dia, o Pai Nosso, pra São Pedro. Esse é um truque. Outro truque é, as 12 vezes o salmo pra São Pedro, mas tem um outro truque que é legal, que é o salmo 5, todo dia. Ah, se apega a São Pedro, tá com causa na justiça parada, num instantinho sai. Eu garanto a vocês. O Fábio Anderson da Silva tem emprego ainda este ano. É só ele querer e tomar 16 banhos de anil. Obrigada, Vivi. Carvalho, Léo. Emprego bem bom, comecinho do ano. Alguém vai te indicar. Terezinha Dias, nada de novo no amor. Terezinha, você veio meio que karma de solidão. Por enquanto, não vejo ninguém pra você. Jadson, vai de camisa branca pra passar. Oi, Márcia Correia, beijo. Imaculada, ela tem muito, nossa, tem muito encosto, gente. Como tem gente com encosto. Gente, pelo amor de Deus. Vocês não lembram do sabonete preto e azul? Nem sei se chegou, cara. Mas, todos vocês deviam ter o sabonete preto e azul. Se esfrega com o preto, tira, passa o azul. Pelo menos uma vez, um mês na vida, gente. Vai tirar, encosto, magia, inveja, mal-olhado. Deus me livre. Marluza Rodrigues, cuidar dos idosos da sua casa. Camila, não é pra você se separar. Fábio, é só correr que tem emprego sim, mas o Fábio tem muito encosto, coitado. Tá vendo? Ele tem que tomar banho de sabonete preto e azul. Como é que ele vai conseguir emprego cheio de encosto? Chega lá, na entrevista, não passa. É isso que acontece. Clarissa, 16 Pai Nosso por dia. Sheila, por que você tá desanimada? Filha de Nossa Senhora Aparecida, ânimo! Tá desanimado? Por que você tá desanimado? Tua vida parou? Por que a tua vida tá parada? Você tá fazendo o que você gosta? Ou você tá no piloto automático? Você quer continuar no piloto automático? Você quer fazer de conta que a vida não é nada? Pelo amor de Deus, gente! A gente tá aqui no sol, na alegria do dia a dia. Vamos trabalhar, vamos mudar de emprego, vamos ser felizes. Marina Alencar, não vejo emprego não. Caramba! Para um casamento não esfriar, a mulher deve rezar todos os dias, o Salmo 111, às 9 e 15 da noite. Aí a gente dá uma melhorada nesse casamento. Daniel Ribeiro, não tem amor de volta. Olha, gente! Lívia Porto, Gabriel totalmente médio. Vai engravidar novamente, sim. Ai, não peguei o nome dela. André Amelo, emprego esse ano nada. Márcia Rebouças, tem encosto. Sílvia Ferlen, médium de cura. Vejo Andréia Cato. Melissa Sanches, não vejo emprego esse ano, meu bem. Anne, emprego esse ano nada. Maria Cristina Felipe, vejo separação. Ai, que chato! Nelson, nenhum dos dois esse ano, ano que vem, trabalho maravilhoso. Oba! Hein, Nelson? Que legal! Deda Silva, Cícera, nome completo. Francisca Silva, emprego esse ano nada. Márcia, bom dia. Diego, emprego bem bom ano que vem, fevereiro. Anderson, amor esse ano nada. Helber, monta o negócio, Helber. Para tomar banho de anil, não precisa estar com o umbigo fechado. Leonardo, você é médium de cura, tá cheio de encosto, Leonardo. Você quer os números da sorte? Então, vamos lá. Pedra, para você ter no travesseiro, para casar, pedra, para artrite, pedra, para dor de cabeça, pedra, pedra para espinha sair do teu corpo, manchas, pedra para casar, pedra para ter emprego, pedra para amor, pedra, 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 tá aqui. A pedrinha, o cristal nosso de cada dia, mais o horóscopo nosso de cada dia. 40 reais, você paga 4 vezes, 10 reais por mês, e aí você vai ganhar o quê? Seus números da sorte. Bom, eu joguei essa semana, eu fiz 3 pontos com meus números, eu vou continuar jogando, porque eu vou ganhar com esses números. Quer dizer, eu vou ganhar, será? A critéria que trabalha comigo, essa vai ganhar, na loteria. Eu vou, tô tentando, mas, pela primeira vez, fazer 3 números, né? Telefone, 3711-01-80. De novo, 3011-01, não, desculpe, 3711-01-80. Karina, tá com 4 encostos, Karina, 16 banhos de anil. Quando a vida não dá nada, nada, você não tem nada na vida, nada, insônia, queda de cabelo, tontura, zumbido no ouvido, dores nas costas, dores nas pernas, o marido vai embora, o emprego perde, pombas. Só pode, sem custo, né, gente? Só pode. As pessoas perguntam assim, vou engravidar esse ano? Não põe o nome, nem a data de nascimento, nem do marido, como é que eu vou saber, gente? Tem que ter uma pergunta específica. Juliana Guerreiro, você liga lá no 3711-0180, compra seus livros e ganha os números da sorte. Jéssica, médium de cura total. Priscila, nada de novo no amor. Olá, Tiagão, médium, Tiagão? Claro e evidente, hein? Maria José, meus sentimentos. Vanessa Antunes, não vejo nada, hein? de emprego, meu Deus. É, não é fácil. Eu preciso do nome inteiro, pessoal. sem o nome, não faço nada. Adriana Escopel, total, mediunidade, total, tem encosto. Adriana, compra aquele sabonete preto e azul e toma banho. Reza o Salmo 90. Salmo 90, Cristiana Muhay, lógico que você tem sono. Você tá com dois defuntos em cima de você? Que que é isso? Hã? É brincadeira, né? Silvânia, infelizmente, não vejo emprego, então já. Tem gente que eu não vejo emprego assim, esse ano e o outro, é triste, sabe? Clara Barbosa, médium de cura. Morena Flor, vai conseguir. Se não for esse fim de dezembro, ano que vem. Nicole Rezende, o que que você tá sentindo? Eu tenho que saber o que você tá sentindo, gatinha. Dulce Helena, tá com encosto, faz o ritual azul. Quando uma pessoa tá com encosto e é descrente, reza o Salmo 119 pra ela, né? Faz a água do doutor Bezerra de Menezes e não precisa contar pra ninguém, faz a comida da casa com a água. Obrigada, Cristina de Paula. Fernanda Liz, provavelmente vai ser admitida mesmo. as mãos, meu Deus. É triste, a pessoa trabalha, precisa do emprego e do nada é admitida. Isso é triste, né, gente? Pensa bem. por conta de preguiça dos outros de trabalharem e falar mal dela, ó. É tanta gente, rapaz. Elisângela, tá bom pra você ano que vem pra negócios, hein? bem bom, hein, Elisângela? Adriana Rodrigues, ano que vem. Márcia foi macumbada mesmo. Exorcismo de São Bento é bárbaro. Você que acha que tá magiado só fazer um banho de São Bento vê no meu site, gente. Tá lá como óleos essenciais. Tatiana Alencar, amor bom, bem bom o ano que vem. Nossa, é, a Tatiana confirmou, hein? Laís Fraga, médio de cura total, total, total. Nossa, como tem gente desempregada, rapaz. Ô, Joelma, você é tão trabalhadeira, monta um negócio de alimento. Priscila, ajudar os mais velhos, asilo. Catarina, um beijo. Catarina Fortes. Diego Garcia, médium de cura, trabalhar numa mesa branca para dar passe nas pessoas. É, tem certas coisas na vida que tem que ser feito. José Pereira, aposentadoria saiu ano que vem, lá de março para frente. Graziele Moura, tem encosto, filhinha. Elisete, monte de inveja em cima de você, ainda. Ângela Heitor, taurina, médium de cura. Como tem gente médium, né? Bom, todo mundo é médium, né? Aliás, todos nós somos médios, uns mais e outros menos. ou seja, uns tem que trabalhar, uns são azarados porque vieram para trabalhar, ó, virgem, capricórnio, libra, tudo médio que tem que trabalhar, não tem saída. Edilene, quando vai ser esse concurso? Eu preciso da data. Juliana Ruvieira, Rodrigues, sim. É, tem coisa que a gente está triste. De repente, a vida fala, pra quê? Escuta, se você tem um problema que dá para resolver, não se preocupe. Se você tem um problema que não dá para resolver, não se preocupe também. joga para frente, paciência. Deu, deu, não deu? Ou seja, se dá para resolver, graças a Deus. Então, não fique preocupado. Se não dá para resolver, ah, sinto muito, dá um chute no balde e paciência. Dane-se o que vão falar de você. Você tem que ser feliz, ficar querendo resolver problema dos outros, esquece, cuida da tua vida. E quem goste de você, que goste. quem não goste, paciência. Tem que ser feliz, tem que tomar um sorvete no dia de hoje, é uma segunda-feira, almoça, depois do almoço, três horas da tarde, toma um sorvetinho gostoso, come aquela casquinha, se dá esse prazer, tem uma alegria na vida. Você não é um burro de carga, você é um ser humano. Você não está aqui para pastar, você está aqui para trabalhar, mas tem que tomar seu sorvetinho, tem que ir no seu cinema, tem que ter alegria. O que é isso? Trabalhar e dormir, dormir e trabalhar, o que é isso? Não. Abrir horizontes para a sua vida, fazer um curso de fotografia, fazer um curso que dê tesão. Nada de ficar triste aí parado, não. Simônica, muita inveja em cima de você. Demais, faça um ritual da inveja. Bom, pessoal, vocês querem o número da sorte? Pedra, que pedra será que eu tenho que usar para casar? Para ter filho? Para ser mamãe? Que pedra eu tenho que usar depois dos 60 anos para não ficar com depressão e uma velhice? Pedra contra a depressão, contra a insônia, está tudo aqui. Mais esse. Aqui tem o banho que você vai tomar, a flor que você tem que ter em casa, o dia da semana que você vai ter sorte. Esses dois livros de 60, cara, por 40 reais, você vai pagar em quatro vezes 10 reais e além de tudo, vai ganhar seus seis números da sorte, que é o meu presente para vocês. Então, o livro está super barato, só tem duas caixas, vai acabar essa semana, semana que vem acaba e você compra dos dois livros, você ganha os seus números da sorte para tentar. Por que não? Telefone 011-3711-0180, liga lá agora, marca a tua consulta, quer falar comigo por Skype, por telefone, marca a consulta, o telefone de novo, compra seus livros e ganha seus números da sorte, 3711-0180. Bom dia, felicidades, paz, amanhã, quarta-feira eu volto, amanhã se der jeito eu volto, mas quarta é certeza. Um beijo.